E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal e voltando aqui com a mais uma gameplay de Devil's Hunter e agora com a missão, a continuação no caso né, a continuação da missão, quando nós morremos para o anjo e viemos parar aqui no inferno novamente. Essa missão aqui já está em andamento. Ah, vamos dar mais uma olhada. As correntes estão impedindo que a torre caia. Só tem que derrubar a torre? Ah, olha só para passar. Não sei. O cara ele pediu para resgatar um soldado dele. Soldado que foi preso pelo próprio Lucifer. Olha só o Teletransporte... Nossa, com esse Telefon foge bem, foi muito maneiro Solta o tanto aqui Muito insana a finalização Eita, nem que eu tava usando alguns barulhos aqui Vamos subir, acho que tem que ir lá pra aquela, essa outra corrente O cara vai derrubar toda a torre pra resgatar o maluco lá Eu tenho que vasculhar bem as coisas, pra poder encontrar a carta, as cartas de Muriel, que elas dão habilidade Vixi, chefão Chefão do crime, eita Mano, ele tá dando muita tona aqui, velho É um mago É um mago Tá suave, tá suave Opa É, acho que eu vim por aqui, consigo voltar Fica bem fácil Os lugares que eu devo ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, tem um duzo grande Tem um duzo grande ali Tem um duzo grande ali E aí E aí vamos ver se é uma bichão aqui, não dá muito dano tem mais? tem pra cá safão deixa eu ver as habilidades aqui a quantidade de furda de desmond aumenta a cada nível a quantidade de furda de desmond aumenta a cada nível esse aqui vai precisar de 30 os combos que da hora pô, se você tinha aprimorado os combos achei que ia desbloquear depois esse aqui precisa de 15 esse aqui é tudo RB 3RT 5RB 4RT beleza eu não consigo testar os golpes fora de combate só no combate mesmo o 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 já era o 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 ali o 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